Vamos chamar, então, a nossa querida colega Mônica de Andrade para conversar com a gente. Olá, Mônica! É muito prazer! Prazer estar com você, assim, ao vivo, pessoalmente. Que bom, Marina! Te acompanho, acompanho o teu perfil. Seu trabalho é maravilhoso, quero te agradecer, né, te parabenizar. E te dizer que todos os seguidores aqui do Onda Power Doctor, todo mundo estava me pedindo. Chama a Mônica, cadê a Mônica? O que a gente vai fazer daqui pra frente, né? Então, obrigada pra você vir aqui nos orientar e saber o que a gente faz, né? O que a gente vai fazer pra proteger nossos pacientes e pra nos proteger também aí nos próximos dias, né? Queria te ouvir. Muito obrigada! Eu que agradeço o convite, fico super feliz, fiquei super honrada de receber seu convite. E, ah, que bacana, tem um pessoalzinho... Ah, Adriana, acho que se formou comigo, acho que tem o pessoal da minha faculdade aí, nossa! Gente, é legal! Eu me formei em 97! Não, e minha filha? Final de 97 eu me formei. Tenho 22 anos de formada. Eu me formei em 99, legal! Legal, gente, vocês estão me ouvindo bem? Tô aparecendo normal aí pra vocês? Isso, pessoal, digita dela pra gente confirmar. Isso, vê se vocês estão me ouvindo. Se eu precisar mexer na internet, eu mexo, tá bom? Legal! Marina, então, enquanto o pessoal tá entrando, eu vou me apresentar rapidinho, tá bom? Pra gente falar que a gente tem muita coisa pra falar. Bom, eu acho que tem muita gente aqui que talvez não me conheça, tá? Eu sou dentista, acabei de falar aí pra Marina que eu sou formada há 22 anos. A minha área de atuação é prótese, então eu sou especialista em prótese. E eu comecei, na verdade, essa jornada na odontologia, na biossegurança, lá atrás, quando eu me tornei auxiliar odontológica. Então, eu comecei como auxiliar odontológica, fiz odonto e hoje eu sou dentista. E eu sempre tive, sempre tive esse olhar pra biossegurança, sabe Marina? Sempre fui encanada. E, na verdade, quando eu comecei com auxiliar, foi exatamente no ano 90, quando foi o boom da AIDS, né? E que os protocolos todos vieram, que foi toda aquela mudança. E o que que eu sempre tive dificuldade? Eu sempre tive dificuldade de entender aqueles protocolos e passar isso pro nosso dia a dia. Fazer isso virar realidade, né? Exatamente. Na correria, no dia a dia, né? É, é difícil você implementar, porque são protocolos um pouco difíceis de você entender. Hoje não tanto, mas antigamente era. E aí eu fiz alguns cursos de biossegurança, tenho uma turma boa de biossegurança aí na odontologia, aprendi muito com eles. Até que chegou num ponto que, claro, eu continuo aprendendo com eles, mas que eu comecei a pensar assim, gente, eu acho que o hospital sabe disso. Hospital entende de controle de infecção. Hospital vai ter os materiais que eu posso usar com mais facilidade, que sejam mais práticos. E aí eu comecei a procurar empresas e eu procurar enfermeiros que trabalham em hospitais ou já trabalharam, pra entender mais desse universo da biossegurança, tá? E comecei a trazer isso pro consultório. Num dado momento eu comecei a compartilhar isso também nas redes sociais e com alguns colegas meus. Então não me pergunte como que isso aconteceu, nasceu o projeto Biossegurança Sem Estresse, e agora tá todo mundo estressado. Sim. O sem estresse não tem. E agora o seu perfil tá assim inundado, né? Você não consegue dominar todo mundo. Eu consigo. Me perguntando, eu quero até pedir desculpa aí pras pessoas que eu não consigo responder, mas é porque são muitas perguntas, muitas. Então às vezes eu não consigo dar vazão. Eu imagino, Mônica, você sendo a referência na odontologia pra biossegurança, né? E no país, que é o país que tem o maior número de dentistas no mundo, com uma pandemia dessa, imagino, né? Como você deve estar aí requisitada, né? Obrigada por estar esse momento com a gente. Mas é importante a gente entender que tem muita gente boa também, tá? A gente tem outros perfis de biossegurança, tem o pessoal lá numa força-tarefa, e todo mundo tentando ajudar. Bom, vamos lá que eu tenho muita coisa. Posso, Marina, tocar aqui que eu tenho um monte de coisa pra falar? Posso tocar. Tá todo mundo muito curioso. Tá. Pode me interromper quando você quiser, tá bom? Pra fazer pergunta e contribuir com o que você quer falar aí, tá? Vamos lá. Olha, a primeira coisa que eu tenho pra falar é o seguinte. A biossegurança não tá surgindo por conta do coronavírus, tá? A gente, não é porque agora veio o coronavírus, só agora a gente tem que ter biossegurança. Não. A gente tem outras ameaças no nosso consultório, que não é só o coronavírus, muito pelo contrário. A gente tem, inclusive, bactérias multiresistentes. Então, o nosso cenário de biossegurança, ele tem que ser de base. É claro que agora a gente tá vivendo um momento um pouco, isso um pouquinho exacerbado, por conta do coronavírus. Na verdade, por conta do alto grau de transmissibilidade dele, tá? Não por ele ser um vírus, porque dentro dessa cadeia de transmissão, o vírus, inclusive o coronavírus, ele não é difícil da gente inativar. Da gente, né, entre aspas, matá-lo, né? A gente fala o correto é inativar. Não é difícil, mas a gente tem um alto grau de transmissibilidade. E como que acontece essa transmissão? Ela acontece por gotículas e por contato, tá? Só que quando a gente fala de gotículas, a gente tem que estender isso um pouco pra aerossol. E nós, da odontologia, nós geramos aerossol. Sabe, Marina? Esse que é um grande problema que a gente tá encontrando. Nós geramos muito aerossol no nosso consultório. Então, por isso é que nós somos lá o topo do risco de transmissão por conta dos procedimentos que a gente realiza. Mais do que qualquer outra área, né? Mais do que qualquer outra área da saúde, né? Isso. Porque por conta do nosso procedimento, tá? O cenário que a gente vive hoje, gente, eu queria deixar uma coisa bem clara. É de atendimento de urgência. Porque a gente precisa dar esse suporte para o pessoal que tá na linha de frente. Eles não têm EPI pra trabalhar. Eles estão pedindo doação, tá? Então, a gente precisa mesmo controlar essa curva. A gente precisa segurar um pouco isso para que nós também tenhamos condições de trabalho em relação à EPI, porque tá faltando EPI pra gente. Mas, acima de tudo, para ajudar esse pessoal que tá lá, gente. Em condições que a gente não pode, acho que nem imaginar o quanto deve ser difícil pra eles. Então, a gente tá pensando hoje num cenário de urgência. Vai chegar num momento em que, de fato, a gente vai ter que atuar e isso... Vamos pensar hoje em como atuar na urgência e, aos poucos, as coisas vão se desenhando no nosso retorno. Essas medidas, elas não são exatas, sabe, Marina? Quando você vê as notas técnicas da Anvisa, um dia uma coisa, no outro dia já mudou. Por quê? Porque a gente tá diante de um vírus com uma mutação nova, a gente não sabe se comportar diante dele, e a gente tá aprendendo, tá? A gente não tem a coisa exata. A gente tá todo mundo aprendendo a lidar com tudo isso. Então, eu vou dizer algumas coisas aqui que amanhã podem vir recomendações novas e o nosso cenário de volta tem que ser feito com muita prudência, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que nós corremos riscos em função do aerossol que a gente produz. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar, vamos pensar em não produzir tanto aerossol, tá? Então, nos atendimentos de urgência, realmente selecionar aquilo que, de fato, nós precisamos atuar. E se tivermos que atuar, gerar o mínimo possível de aerossol. Como? Não utilizando o ultrassom, tentando não utilizar a caneta de alta rotação, não utilizando a seringa tríplice, inclusive só com água, tá? Não é só ar e água. A ar e água vai gerar um aerossol maior. É claro que sim, é. Mas a água também vai gerar. Exatamente. A água também vai gerar. Então, dá um copinho para o seu paciente. Usa um algodão umedecido. A bomba de sucção, a bomba de vácuo aí vai ser super importante, tá? Você tem um afastador, desculpa te interromper, mas falando do aerossol, o que você achou daquilo? Aquele afastador? Eu achei fantástico. Eu achei muito legal. Eu achei muito legal. E aí, a gente só tem que pensar em termos de aplicabilidade clínica, né? Se você vai conseguir trabalhar com tudo aquilo. Pensando que você vai ter que ter duas pontas de sugador, né? Porque uma é para sugar a saliva e outra só para o aerossol. Precisa pensar também como isso vai ser processado, ou seja, como isso vai ser limpo, porque a gente tem que conseguir limpar tudo lá dentro, né? Mas eu acho uma grande promessa. Eu achei bem interessante, para falar a verdade, tá? Bom, então, isso tudo, gente, está mais do que divulgado. Como que tem que ser esses atendimentos? O que a gente tem que se cuidar em relação a isso? Eu gostaria hoje de focar em coisas que muitas pessoas deixam passar despercebidas, porque não conhecem. Então, lá no começo, quando eu falei que a biossegurança é uma coisa de base, eu vejo muitos comentários, as pessoas dizerem assim, olha, a gente já pode começar, pode vir, porque a gente está top aqui de biossegurança. Olha, gente, eu vou falar uma coisa. Eu interajo com muitas pessoas. Inclusive, até antes das redes sociais, mas agora com as redes sociais eu interajo muito. E eu percebo o nível em relação à biossegurança de conhecimento que as pessoas têm. Não está bom. Tem que ver, tá? Falta muita coisa. Falta muita coisa. Então, aquela coisa de base, independente do coronavírus, está fraco, tá? A gente precisa melhorar. O que você acha que é a falha mais comum? A falha mais comum do dia a dia do consultório, aquele batidão de consultório, assim, é a brigaveta de luva. O que você acha que é o crime, assim? Contaminação cruzada em relação à desinfecção de superfície. Então, vamos lá. Depois a gente pensa em alguma coisa específica para coronavírus, mas vamos pensar no que eu acho que é a mensagem maior que eu tenho que passar hoje. Atender um paciente, tá bom? Então, a gente tem lá uma sala que tem que ser preparada para um próximo paciente. Quando você toca em algumas superfícies, você contamina aquelas superfícies com matéria orgânica. O que é matéria orgânica? É material biológico do paciente. É sangue, é saliva, tá? São todos esses fluidos. Os micro-organismos estão dentro deste fluido. Então, quando a gente fala assim, ah, o vírus, o aerossol, o vírus não caminha sozinho, a bactéria não carrega sozinha. Não voa. Ela está dentro desse material biológico. E esse material biológico é que forma essas gotículas, tá? Que caminham pelo ar e que caem no chão e que vão para a superfície. Então, se eu deixo uma superfície contaminada, que ela pode estar contaminada com eu ter colocado a mão ou porque essas gotículas voaram e se depositaram nessa superfície ou porque eu encostei um instrumental contaminado, tá? Se eu não faço nada nessas superfícies, absolutamente nada, e para o próximo paciente eu toco novamente nessas superfícies, eu vou levar esses contaminantes para um outro paciente. Isso se chama contaminação cruzada, tá bom? Tá. O que eu tenho que fazer, então? Primeira coisa que eu tenho que pensar. Vamos tocar o menos possível nas superfícies. Quanto menos superfícies contaminadas eu tiver, menos, mais fácil vai ser para eu fazer os processos que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, se eu fico tocando, abre gaveta, pega potinho, sabe? Atende celular, tira foto com o celular, tudo com as suas luvas contaminadas. Imagina. Nossa, é. É, então isso, a primeira coisa é consciência do risco e consciência corporal. Outra, que eu acho fundamental para quem quer ter uma biossegurança de qualidade no consultório. ASB. Você ter um auxiliar, trabalha, ainda que em alguns procedimentos você não trabalhe a quatro mãos, mas você ter um auxiliar no seu consultório é muito importante para a biossegurança, tá? Para você ter esse controle de onde você toca, para você ter controle do processo de esterilização. Eu acho que é fundamental. Menos, coisa, né? Claro. Eu acho fundamental. e os saquinhos, aqueles saquinhos de sapolé, por exemplo, no bracinho do refletor, no alto a rotação. Você gosta? Você acha que funciona? Eu tenho um pensamento que eu já vou chegar lá e já vou te falar o que eu penso sobre isso. Bom, ó, então eu falei. Não contaminar, evitar ao máximo o toque, ter um auxiliar para te ajudar, preparar a sala antes, você vai fazer uma restauração, já prepara o máximo que você puder para você não precisar ficar abrindo, nem você, nem a sua auxiliar. Uma vez contaminado, eu tenho superfícies contaminadas, o que eu vou ter que fazer? E aí entra o que você me falou. A gente tem duas opções. A gente coloca barreiras de proteção, tá, Marina? Que são os saquinhos. E a gente tem o processo de desinfecção. A gente tem essas duas frentes. A barreira é assim, eu gosto das barreiras, tá? Eu gosto porque grande parte da sujidade fica nas barreiras. Porém, o que que acontece? As pessoas acham que é só trocar a barreira. E não é assim. Tem que fazer. Tem que fazer. Porque tem barreiras que elas são de fato efetivas, mas tem barreiras que ainda que elas sejam efetivas, na hora que você remove, você contamina a superfície. Entendeu? Ele encostou ali. É. É. Então, eu acho, eu ainda não me desapeguei das barreiras, eu ainda gosto delas, mas isso não me faz não desinfetar. Então, eu sou da prática de barreira e desinfecção. E aí é o ponto que eu mais quero abordar. Desinfecção. É aí que as pessoas cometem erros muito grandes. Qual é o principal produto que as pessoas utilizam para a desinfecção de superfície? Álcool a 70%. Excelente desinfetante. Desde que você faça uma limpeza prévia. O álcool não é um produto de limpeza. ele tem a ação reduzida dele na presença de matéria orgânica. Isso já é atestado por conta da proteína. Você diminui a ação do álcool. Então, o álcool não faz limpeza. Ele só faz a desinfecção. E todos os protocolos eles dizem limpeza e desinfecção. Desinfecção. Todo mundo esquece que são coisas diferentes. São coisas diferentes. A pessoa come a limpeza. Esquece da limpeza. Então, se você a nossa superfície do consultório ela é diferente da superfície da nossa casa. A superfície do nosso consultório ela tem matéria orgânica. Se tem matéria orgânica você tem que limpar. Então, o álcool água e detergente. Então, como que você limpa? Você vai fazer vai aplicar água e detergente você vai esfregar aí depois você vai passar um pano úmido pra tirar isso vai secar. e se você optar pelo álcool você vai passar o álcool três vezes. Você aplica e espera secar. Você aplica e espera secar. Aplica e espera secar. Que maravilha! Esse é o protocolo. Esse é o certo. Então, as pessoas estão só passando alquinho. O alquinho não vai resolver e nunca resolveu. Não é agora por conta do coronavírus. Um outro desinfecção... A gente não vai gravar nada. Eu já tô avisando o pessoal de Mônica que a gente precisa gravar demais tudo isso que você tá falando. Mônica! Marina, e tem um dos erros mais comuns que acontecem. O outro produto que as pessoas utilizam bastante é o hipoclorito. Deixa eu só falar um detalhe do álcool. O álcool resseca o acrílico, o plástico e as borrachas. Então, ainda que ele seja um excelente desinfetante ele agride um pouco os nossos materiais. Um outro produto que as pessoas usam muito é o hipoclorito de sódio a 1%. Também, gente, é um excelente desinfetante inclusive pro coronavírus. Só que precisa de limpeza prévia. Você tem que limpar primeiro. Entendeu? E o hipoclorito, ele é corrosivo pra metal e tem uma outra história do hipoclorito. Ele é muito instável. Então, ele tem que ficar num frasco que seja opaco porque a luz vai alterar as propriedades dele. Nossa, ninguém sabe disso, gente. Ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. Isso que tem. Então, é porque a gente não vai buscar essas informações, né? Então, gente, é assim. Tendo em vista isso, não vou fazer ninguém ficar limpando porque, olha, eu vou dar minha opinião sincera. Você limpar as nossas superfícies com água e sabão do jeito que tem que ser, detergente, e lavar, e secar. Ai, isso é impraticável. Sempre foi, não é por causa do coronavírus. Qual que é a saída que a gente tem? Existem produtos que são detergentes e desinfetantes. Então, um único prazo tem, Eu já estava fazendo a conta minha, eu falando. Frega seco. Frega seco. Gente, cliquem aí no aviãozinho, chama a sua SB, sua TSB, sua secretária, seus amigos dentistas. O que a doutora Mônica está falando aqui é de ouro, gente. Meu Deus, você está abrindo a minha mente assim, absurdo. Vamos lá, Mônica. Vamos lá. Então, como que são esses produtos? Estes produtos, eles têm num único frasco de produto, lá dentro dele, tem detergente que se chama tensoativo. Todas as vezes que você vê assim, tensoativo, aniônico, catiônico, tensoativo é o detergente. Tá bom? Porque ele penetra na matéria orgânica, né? Ele quebra o batalho, né? Porque ele tem ação de limpeza. Então, ele vai limpar, tá bom? Então, ele vai agir na matéria orgânica, ele vai agir em qualquer sujidade. Bom, então tá lá, você tem que pensar que é o detergente. E além do detergente, neste frasco de produto, você vai ter o desinfetante, ele tá lá dentro. Então, tem produtos que eles são a base de quartenário de amônia de quinta geração, isso é importante, porque os quartenários de quinta geração, eles são um blend de quartenário de amônia. Da mesma forma que a gente tem uns adesivos. A gente não tem uns adesivos, vai se fazendo composições, no quartenário de amônia é a mesma coisa. Então, quando... Isso. Quando a gente tem de quinta geração, a gente, na verdade, tá com não só um quartenário de amônia ali dentro, é uma combinação que se torna mais potente, tá bom? Enfim, isso vocês não precisam saber. Mas tem o outro desinfetante. Detergente enzimático? O pessoal tá perguntando. Não é. Não é. Não é. É outra coisa. Olha só, outra coisa. Depois você vai dar os nomes pra gente, né? Vou, vou dar todos os nomes. Presta atenção numa coisa. Detergente enzimático, ó, detergente, só limpa. Só. Só limpeza. Só limpeza. Quando você quer desinfecção, você precisa de um desinfetante. Então, o álcool é um desinfetante, o hipoclorito é um desinfetante, o quartenário de amônia é um desinfetante, o peróxido de hidrogênio é um desinfetante. O segredo aqui é o seguinte, que para as nossas superfícies nós precisamos limpar e desinfetar. Ou você vai fazer isso com produtos diferentes, ou você vai fazer com um único produto. Esse único produto, então, nós temos um, que é a base de quartenário de amônia de quinta geração, mais um outro desinfetante que é a biguanida. Então, são dois desinfetantes e um ou mais detergentes. Isso tudo está dentro de um frasco. Ó, eu vou mostrar aqui uma das marcas e eu vou falar as outras. Aqui eu tenho um consultório, ele se chama CleanSafe. CleanSafe. Isso. A empresa se chama LabNews, é uma empresa que trabalha na área hospitalar e eu enchi o saco deles para eles atenderem a odontologia. Aqui no Instagram, no Instagram, se você digitar LabNews, vocês vão ter acesso, eles estão entregando para a vareja também. Tem uma dental que se chama Dental Ferraz, comercializa esse produto também, tá bom? Fantástico, fantástico. Então, aqui dentro, o que eu quero que vocês entendam é que aqui dentro tem um detergente e tem dois desinfetantes, tá bom? Perfeito. É por isso que eu vou usar um único produto, é porque eu não estou abrindo uma onda limpeza, eu estou fazendo a limpeza, só que ela está aqui dentro, tá bom? Fala, Marina. E aí, Mariana, a gente vai pensar na troca do paciente aí, no refletor, na ponta, na rotação, em tudo? Na cadeira? Como que vai ser? Tudo que você imagina, você pode colocar ele. Você pode colocar em couro, você pode colocar em metal, você pode colocar em plástico, você pode colocar em acrílico. Deixa eu só dar dúvida. Se espregar muito, é só passar e secar. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Ó, deixa eu só falar de outras duas marcas similares, pra não ser injusta. A Rioquímica tem o germe rio, tá bom? Ai, não tem ninguém. Rioquímica tem o germe rio. A Profilática tem o surfic, S-U-R-F-I-C. A gente tá falando, a gente tá falando de produtos muito similares. É claro que cada um tem a sua particularidade, mas é a mesma linha de produto. Então, vamos lá. Tô lá com as barreiras, tá bom? Tirei todas as barreiras e eu sei que independente de ter barreira, tem que fazer a desinfecção. Ponto. Certo. Ok? Tá. O que que eu vou fazer? Eu preciso... Esses produtos, alguns deles, tem na versão lenço umedecido, tá bom? A Rioquímica tem o lenço umedecido. Então, fica até mais fácil. Nossa, hein? Se não, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar um paninho, ó. Esse daqui, a gente chama de... Ó, pode usar papel toalha, desde que ele não seja reciclado, tá bom? Ele não pode ser reciclado dentro do consultório. Tudo que a gente for usar de papel toalha, ele não pode ser reciclado por conta da qualidade dele. Então, a gente pode usar o papel toalha, a gente pode usar gase e a gente pode usar panos, que a gente chama de panos de alta performance. O que que significa isso? São panos que ele tem o maior poder de absorção. Esse daqui, se chama Duramax, é aquele que a gente usa na nossa casa. Tá? Sim, sim. Só que esse Duramax, ele, na nossa casa, ele pode ser reutilizado. No consultório, não. Ele é descartável, tá bom? Tá. Mas eu posso usar uma panoolha pra uma limpeza de uma sala toda. Eu acho que não é o suficiente, vai ter que usar mais. Porque eu vou explicar a técnica como que é. Tá. Na... Tem um também que se chama Sontara, que é uma marca comercial, mas é dessa mesma linha. E você corta do tamanho que você quiser. Você pode cortar assim, você pode deixar ele inteiro. O que que é importante a gente entender quando a gente fala de desinfecção de superfície. Quando você pensa num pano, seja ele umedecido ou não, você tem que entender que ele tem faces. Tá bom? Então tem esta face, tem esta face. Se eu optei por dobrar, eu tenho esta, eu tenho esta. Eu tenho esta e eu tenho esta. Sim. Por que que eu tô falando isso? Porque não adianta você pegar uma única face e passar no seu consultório inteiro. Porque você vai contar... você vai ter uma sujeira de um lugar para o outro. Exatamente, Marina. Então, conforme você vai caminhando, você vai trocando as superfícies. Tá bom? Por isso que algumas vezes um pano só não vai ser suficiente. Tá bom? Bom, o que que eu vou fazer então? Isso é importante. Principalmente agora, por questões de aerossol, a gente tá minimizando o máximo a formação de aerossol, não é interessante que você aplique diretamente sobre o equipamento. Tá bom? Então, por exemplo... Até o vírus pode estar lá e ele pode sair do outro. Isso. Exatamente. É isso. Essa recomendação, ela já é importante, por exemplo, para o computador. se você aplicar isso direto nas teclas do computador, ele vai sair uma espuminha, não é legal. Então, vamos colocar primeiro no pano. Ó, só para você entender como funcionam esses produtos. Tá vendo a espuminha? Dá para ver? Não sei. Dá para ver. Esse forma uma espuma. O surfique, ele é líquido. Então, esse daqui vem pronto uso. O surfique, você vai preparar. O germe rio, lenço umedecido. Cada um vai ter a sua apresentação. Então, tá. Eu me desci o paninho. Eu tenho uma superfície molhada agora. Tá bom? Quando eu for colocar em uma superfície, o que que eles recomendam? Que a gente faça isso daqui, ó. Sempre numa única direção. Não é para fazer isso daqui, ó. Que a gente adora fazer e eu sou uma delas. A gente acha que esfregando, esfregando, esfregando está limpando mais. Mas não é a técnica. Mas não é essa técnica adequada. A técnica adequada é essa daqui, ó. Passa lá algumas vezes, fricciona algumas vezes e você vai deixar agir por 10 minutos, que é o tempo de você conseguir limpar a sua sala toda. Você higienizar, você desinfetar a sua sala toda. Quando a gente fala assim, ó, deixa agir por 10 minutos, isso é tempo de contato. Tá bom? Então, os fabricantes vão dizer assim, ó, tempo de contato é tanto. Só toma cuidado com uma coisa. É, tem, eu já vi produtos dizendo assim, ó, tempo de contato um minuto. Um minuto, gente, é pra vírus. Inclusive, com este produto, já foi feito o teste que, pra vírus, tipo coronavírus, né, em um minuto de contato ele morre. Ele inviabiliza, ele é inativado, tá? só que nós não temos só vírus no nosso consultório. A gente tem bactérias e a gente tem bactérias multiresistentes. Então, sempre a gente vai nivelar pelo que, pelo micro-organismos que é mais difícil de serem viabilizados. Tá bom? Então, na maioria desses produtos, o tempo de contato é de 10 minutos. 10 minutos, Então, o que que você vai fazer? Você vai ter que desenhar o seu consultório. Tem um, eu coloquei lá no meu perfil, tem um manual do pessoal da São Leopoldo Mandi, que ficou muito bonitinho aquele manual. E eles pegaram, ficou bem legal, eles pegaram a sala clínica e eles colocaram uma ordem pra você fazer desinfecção. Porque tem que ter uma ordem. Essa ordem, normalmente, como que é? É do que tá mais limpo para o que está mais sujo e de cima para baixo. Então, no nosso consultório, talvez a gente não consiga obedecer essa ordem direitinho, mas a gente vai ter que desenhar. Então, se eu começo, eu vou começar pelo refletor, aí eu desço pra cadeira, aí eu vou, por exemplo, para os mochos e aí, quando eu for para o kart e pro equipo, eu tenho que traçar uma rota. Eu vou pra bandeja, pra seringa triples, para as mangueiras, eu preciso traçar uma rota, tá bom? Porque senão a gente corre o risco de passar demais em um lugar e esquecer outros, tá? Nossa, eu já tô até pensando, Mônica, que dentro do Power Doctor a gente tem os protocolos de venda, de comunicação e a gente tem que desenvolver isso também, né? Os protocolos de troca de sala, de mudança de sala. Não, isso é sensacional. Eu achei assim, eles fizeram para o coronavírus, mas tá tão bonitinho, tá uma graça o que o pessoal da São Leopoldo mande que fez. Mônica, mas você falou de 10 minutos, mas assim, ele vai ficar mais, porque a gente não vai tirar esse produto, né? Digamos, de 10 minutos, você tem segurança animativa, mas você não vai mexer na superfície, né? Não, não precisa ser enxaguado, isso, não precisa ser enxaguado, passou, a gente tá falando que é um tempo mínimo de contato, tá bom? Mas eu não supo, mas eu não supo, eu entrei, sentei, atendi o meu paciente, teoricamente, eu tenho certeza que eu não ponho a mão no mocho de luva, ainda assim, eu tenho que passar por causa do aerossol, eu tenho que passar no mocho. Isso, o que a gente tem que pensar, a consciência que a gente tem que pensar é assim, que essas gotículas, elas vão circular pela sala, quanto maior for essas gotículas, menos longe elas vão, elas vão e caem, vai pro chão, entendeu? Mas se a gente tá falando de aerossola, elas podem se depositar. Pensando em termos... Desculpa te interromper, pode continuar, desculpa. Eu vou só concluir isso, isso tudo, gente, porque a gente tem que pensar agora nessa desinfecção de superfície um pouco, de forma um pouco mais ampla por conta do coronavírus, tá bom? Então, ele fica mesmo em superfícies até dias, então a gente precisa ter essa consciência maior. E só mais um detalhe, óculos de proteção, não de correção, correção é água e detergente só, mas o de proteção a gente pode também lavar com água e sabão ou só aplicar esse produto, porque ele tem detergente e desinfetante, desde que você consiga passar em todas as áreas, só que se você utilizar em óculos, enxágue. No óculos é importante, na superfície não. Por quê? Ele pode comer. Para não irritar. Isso. Fala, Marina, deixa eu falar. Não, várias dúvidas. Por exemplo, o que eu acho que mudou na mente nossa, né, da odontologia, é que a gente tinha muito essa questão do toque. Não toquei, tá limpo. Agora surgiu a atenção do aerossol, né? Isso foi algo que mudou muito, né, com o corona. Então, a preocupação. Então, vamos supor, agora eu preciso me preocupar com mocho, com questões que eu antes não me preocupava porque eu sabia que eu não tocava, né? A porta, sei lá. Agora, se eu fiz um aerossol, desinfetei a maior parte do que tá ali naquela circunferência, mas vamos supor, voou uma gotícula na janela e eu não vi, tá lá na janela. Quanto tempo aquele vírus da janela é uma ameaça pro meu paciente? Ou se eu passar um outro paciente, sei lá, loucura, não sei se eu tô viajando, fizer um aerossol, ele voar na janela, ele pode encostar naquela gotícula da janela e trazer de volta, sei lá. Não, 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 não. É assim, ó. Foi feito um estudo de várias superfícies. Eu não vou saber, assim, exatamente qual foi o tempo, tá? Que cada... Que ele fica viável ainda nas superfícies. Mas foi feito um estudo de várias superfícies, plástico, metal, o único que eu gravei acho que foi o cobre que ele fica até 4 horas, plástico, vários tipos de superfícies. E foi visto que ele sobrevive, né, ele tá viável nessas superfícies ainda. Se ele tem condições de causar, de ser transmitido, de causar uma infecção, não se sabe, tá bom? a gente não pode levar também pra isso. Agora, uma vez depositado, porque lembra, o vírus está dentro de uma partícula, de uma partícula de aerosol, de gotícula. Isso. Tá lá dentro da saliva, que faz parte dessas gotículas. Uma vez que... Ele vai caminhar, mas ele vai se depositar. Uma vez que ele se depositou, ele não vai sair de lá e ir pra outro lugar. a não ser que eu faça um movimento. Então, por exemplo, eu posso estar com o meu avental cheio de gotículas. E aí, na hora que eu vou tirar, eu dou uma balançada nele. Eu estou gerando aerossol, entendeu? Eu estou gerando. Eu tô fazendo tudo isso se desprender. Agora, qual que é o risco? Uma vez estando numa superfície, é uma pessoa inadvertidamente tocar nessa superfície e levar para as suas mucosas, oculares e mucosa bucal. Entendeu? Sim, sim. Por isso que hoje, por conta do coronavírus, a gente precisa estender essa desinfecção de superfície para a maçaneta, para o interruptor de luz. Imagina o apoio de mão da cadeira odontológica. O paciente chega sendo que põe a mão ali e põe a primeira coisa que ele faz e ela lavou a boca, né? Muito fácil de fazer isso. E aí, nessas superfícies, a distância, que não tem matéria orgânica, que não tem sangue lá, você pode fazer só com álcool, não tem problema. O problema é dentro da sala clínica. E outra coisa que já foi recomendada é assim, sabe os nossos enfeites lindos, nossas plantinhas, sai tudo. Você tem que pelar o seu consultório, entendeu? Porque todas essas coisinhas lindas vai receber aerossol, entendeu? E aí não é legal. Vai para a área mais segura, gente. Não deixa... Porque esse aerossol, ele pode caminhar, a gente sabe, da alta rotação, até dois metros. Mas não se sabe se ele pode ir mais longe ainda. E a gente não sabe em que nível tem essa transmissão por inalação do aerossol. Isso ainda é questionado, isso não é provado, tá? Mas o importante é entender que se deposita em uma superfície. Então, quando as pessoas falam assim, ai, pode vir que eu estou preparado, meu consultório está preparado, não é bem assim, entendeu? Não é bem assim. Mônica, outra dúvida que eu tenho muito forte é o seguinte, é melhor, eu posso usar essa máscara e o meu óculos de proteção ou eu tenho que usar a viseira? O que é melhor? ó, hoje, eu acho que muitas coisas vão mudar depois do coronavírus, e eu acho que uma das coisas que a gente tem que realmente adotar é a viseira. Em questões de... Definitivo. Definitivo. Deixa eu só falar só a última coisa de desinfecção. Me lembra se eu esqueci da viseira, ó. De desinfecção, eu falei de um tipo de produto, né? Mas tem produtos que eles são a base de peróxido de hidrogênio. Então, eles têm o peróxido de hidrogênio e têm um tenso ativo, tá? É uma outra classe de produtos. E aí, na Labnews e na TEC, que é T-E-C-H, tem esse tipo de produto. Só pra dizer que tem mais esse. Então, é assim. Pessoal, eu vou fazer um resumo com os nomes, tá? Quem entrou agora, tal, depois a gente vai gravar, eu vou gravar a tela do meu celular, tá? Pra poder, até vou mandar o Mônica mandar e vou fazer um resumo. Fiquem tranquilos. Vamos lá. Pessoal, tá bom. Mônica, que bom. Em relação a... Não, gente, é um poço de conhecimento. Mas, pelo amor de Deus, eu quero que vocês saibam que tem muita gente boa também, hein? Bom, vamos lá. Sim, mas a gente tá muito feliz, né? Porque a gente tá muito preocupada em oferecer o melhor pros nossos pacientes. E eu, do ponto de vista também de valor agregado, de marketing, também vejo tudo isso como um momento importante de dar um upgrade na visão do paciente sobre a nossa profissão, né? De mostrar que a gente tá investindo, que isso custa, né? Eu sempre falei assim pras pessoas, gente, biossegurança é um baita marketing. Vocês não têm noção quando os pacientes estão sendo rígidos por isso. Claro, lógico. E agora, então... Minha nossa senhora. É a hora. A gente tá falando pros Power Doctors, vamos chamar a Mônica, vamos ver certinho o que a gente tem que fazer e vamos agregar mais valores e os pacientes vão estar possíveis. Isso, divulguem isso. Porque custa pra gente fazer isso, né? E eles vão valorizar muito. Com certeza. Vamos falar em relação ao EPI. Aí a gente tá com algumas... Gente, isso tá uma baita confusão. Vamos pensar assim, ó. O que foi recomendação do Ministério da Saúde e da Anvisa? Principalmente pro pessoal que tá na linha de frente e pra nós dentistas. Nós lidamos com aerossol, tá? Então aquelas gotículas, aquele turbilhão lá, que dependendo do tamanho vai ser aerossol ou gotículas. Mas não precisa separar. Essa, vamos entender tudo como aerossol. Ou como gotículas. A gente tá muito perto do paciente e a gente provoca essa névoa, tá? Quando você está diante disso, a recomendação é que você use uma máscara N95. Mostra aí, Marina. A sua. Essa aqui. Isso. A máscara N95, gente, ela tem não só uma capacidade maior de filtração, mas ela também tem uma adaptação no rosto melhor. Sim. O que a... Isso. O que a máscara cirúrgica não oferece pra gente. Isso. Esse tipo... Deixa matado, né? O rosto. Deixa. Deixa. É... Então, o que que é importante, ó? Adorno, brinquinho, anel... Fira tudo. Fira tudo. Gente, é bom ficar um monstro no consultório. Agora, tu imagina a viseira, a máscara, a luz... Eu tô adorando, né? Eu tô adorando, porque eu sempre sofri bullying. Sempre. Minha vida inteira. A luz... A luz... A máscara, a 65... Ah, Marina. Bom, então, a recomendação pra nós é a N95. Só que a gente tem um grande problema aí. A N95, ela é feita para ela ser descartável a cada paciente. Por quê? Porque ela fica contaminada na parte externa. Então, se ela tá úmida, se ela tá contaminada, se o elástico afrouxou e se eu perdi a redação, ela tem que ser trocada. Tá bom? Então, quando eu tenho doenças que podem ser transmitidas por toque, toque, ela é descartável a cada paciente. Só que nós estamos com um problema muito sério, mundial, que não é só do nosso país, que é de falta de EPI. Médico não tá tendo essa máscara para trabalhar. Enfermeiros não estão tendo, gente. Eles estão pedindo doação. Então, qual é a recomendação? Que ela seja reutilizada. Mas pra ela ser reutilizada, existem algumas condições. ela não pode estar contaminada. E ela tem que ter tudo isso que eu falei. Está te protegendo, elástico, vedação, está filtrando, você está respirando bem e não está contaminada. por isso, por isso que a viseira é importantíssima pra que você não deixe que sua máscara contamine, tá bom? Até um tempinho atrás, até poucos dias, a recomendação qual que era da Anvisa? Máscara N95 e uma máscara cirúrgica por cima dela, não com o objetivo dela filtrar mais, mas com o objetivo de não contaminar a máscara N95. E por cima de tudo isso, a viseira. Então, o que que era? Máscara N95, máscara cirúrgica por cima, óculos de proteção, o gorro e a viseira. Aí, de um dia pro outro, eles mudaram essa recomendação, tiraram a história da máscara cirúrgica por cima, por quê? Por falta de EPI, entendeu? Agora, isso, aí, agora, então, agora eles estão recomendando o quê? N95, óculos de proteção, gorro e a viseira, tá bom? Só que imagina a gente na nossa profissão quando a gente voltar e pensa no nosso aerossol. Pensa na viseira, ó, deixa eu mostrar o que que é uma viseira só pra vocês saberem. Essas daqui, elas já são prontas, tá bom? Assim, não é que a gente fabrica. Essa é uma delas, ela se chama D de dado X500, depois a gente passa. Eu gosto bastante dela porque ela tem uma proteção aqui em cima. Ah, muito legal. E ela vê daqui, ó, do lado mas olha como essas... E ela tem um ladinho, né? Não é tanto, né? Ela faz uma voltinha, ó. Eu gosto dela por conta disso. Mas, independente da viseira que você tenha, ó, essa aqui é uma outra. Deixa eu tentar... E isso é, a gente vai reutilizar, vai limpar, vai jogar fora, vai reutilizar. As viseiras são reutilizáveis. Então, o pensamento que eu tô fazendo é assim, tá bom, eu tenho uma viseira que tá protegendo a máscara, mas ela protege a máscara aqui, o nosso aerossol ele vem de baixo pra cima formando um tubigão. Ele vem por aqui. É, então, qual é o principal... Por que você tem a N95? Não pode ser uma máscara normal? Não, N95 é fato. A cirúrgica pra gente esquece. Mas não tem como, essa máscara acabou, não tem como achar, né? Mas então, é por isso que eu tô falando, gente, vocês acham que a gente tem condição de voltar a trabalhar? Vai reutilizar, vai reutilizar. É por isso que eu falo... Não, não pode esterilizar, tá? Isso ainda é polêmico. Eu já vou explicar o que a gente vai fazer. Então, é assim, ó, o que que acontece? O maior risco de contaminação se dá na desparamentação. Por quê? Sim, porque a gente toca numa superfície contaminada, e a gente se auto-toca e aí é que é, acontece a transmissão, tá bom? Então, a gente tem que tomar muito cuidado na desparamentação e a gente tem que proteger essas máscaras o máximo possível pra que elas não fiquem contaminadas do lado de fora. Então, se, no momento que isso for possível, o correto, na minha opinião, é N95, a cirúrgica por cima pra proteger a N95 e aí a viseira. O nosso trabalho... pra fora? Aí, a cirúrgica eu descarto a cada paciente, tá? Agora, agora, agora a gente tá vivendo um cenário de guerra. Isso que é o fato. Cenário de guerra a gente só tem de urgência. Ponto. A gente tem que ajudar os médicos, tá bom? Tá. como que eu vou guardar essa N95? Primeiro, cuidados que a gente tem que ter. Remoção. Quando eu for remover, eu vou remover... Eu vou colocar aqui mais ou menos. Eu vou remover sempre pelos elásticos. Eu vou tirar o de baixo primeiro, o de cima, e eu vou sempre remover pelos elásticos. Vai aí, Marina. Coloca a sua aqui. Tem um vídeo... Isso. Põe isso. Aí tem um teste de vedação. Isso, Marina. Isso. Pega o outro. Isso. Ótimo. E aí, aonde que eu vou guardar isso? E isso também tá outra polêmica. É assim. Eu posso guardar num saco plástico, mas eu não posso deixar em condições de umidade. Então, esse saco plástico, por exemplo, se for um zip, ele tem que ficar abertinho. E aí, a grande polêmica que tá tendo é assim. Se eu deixar num saco plástico, será que não vai acontecer alguma coisa que vai contaminar esse plástico e essa contaminação vem pra dentro? Porque essa contaminação não pode vir pra dentro. Você vai ter contato. Tá? Então, eu acho que hoje o pessoal do Geração Biossegurança, acho que é isso o grupo deles, é um grupo muito bom, sugeriram que a gente colocasse num frasco mesmo, um frasco plástico. Tá? Um frasco plástico que tivesse... Isso! Mas ele tem que ser perfurado, tá? E aí, o que eu pensei, e esse vídeo já foi um pouco circulado na internet, é assim, ó. Não deixa os elásticos pra dentro. Faz o elástico ir pra fora do pote, ó. Ah, tá bom. Sabe quando você põe assim no pote, ele tá aqui no pote. Ah, eu vou pôr no pote. Tá. Você põe o elástico pra fora do pote. Entendeu? Porque... Tá bom. Isso! Aí você... Ela vai ficar estável no lugar, ela não vai se mexer e não vai contaminar a parte interna. É uma boa ideia. Tá? Então, eu achei isso assim... Eu acho que é bem legal essa ideia. E quanto tempo eu vou utilizar isso? Quantas vezes eu vou reutilizar? Isso é uma outra briga. Tem artigos falando, olha, são cinco vezes e aí você... É melhor que você tire, é melhor que você fique direto. Olha, gente. Tem pessoal usando dez, quinze dias. Tem gente usando um dia só. Então, isso é bem confuso, isso é bem polêmico. Mas na situação que a gente vive hoje é... Não tem jeito, a gente vai ter que reutilizar porque senão a gente vai ficar sem a N95. Então, a preocupação que a gente tem que ter é não contamine externamente essa N95. como? No mínimo, usando uma viseira. No mínimo isso. Para que ela não fique contaminada. Entendi. O pessoal perguntou aqui, vou rezar álcool 70 na máscara antes de guardar? Gente, é assim, ó. A máscara absorve muito, né? É. Está tendo uma grande movimentação da área de infectologistas, médicos, da área hospitalar, porque eles estão sendo obrigados a reprocessarem essas máscaras porque eles não têm saída, eles não têm EPI para trabalhar. Então, reprocessar quer dizer o quê? Um processo de desinfecção, um processo de esterilização, isso na N95, com mecanismos complicados, não é o que a gente faz no nosso consultório e isso está sendo muito polêmico, então esquece, não é para passar nada nela. Nós não temos essa capacidade, tá bom? O Mônio, pode continuar, daí eu quero fazer uma pergunta. Tá, nesse raciocínio, então, é assim, ó, você recebe o seu paciente paramentado, você não vai recebê-lo primeiro e vai paramentar depois, tá bom? Então, você vai equacionar o que está acontecendo com ele, vai investigar, tá bom, preciso atender, sala de espera, só um paciente ou espaçado, alquinho na sala de espera, toda aquela coisa, você vai recebê-lo paramentado. Depois que você trabalhou, depois que você atendeu, você não vai se disparamentar na sala clínica. Seu paciente vai embora, o que você pode tirar na sua sala clínica é a sua luva, tirou, você vai lavar com água e sabonete, tá bom? Você pode, se você tiver com o avental por baixo, vamos falar do avental, o avental seria interessante que você tivesse o seu avental mesmo, como se ele, de tecido, como se ele estivesse funcionando como a sua roupa, e aí se ele for branco, se ele for branco é melhor ainda, mas você precisa utilizar um avental no mínimo hidrorrepelente. Então, ou ele vai ser de TNT, no mínimo gramatura 30, e o ideal é que ele seja impermeável, tá bom? Então, esse avental, o descartável, então, o avental que você vai atender o paciente tem que ser descartável, ou gramatura 30, ou impermeável. Quando você for tirar, você vai tirar aqui por trás, o avental, desde que você tenha o seu por dentro, você pode tirar na sala clínica, sempre tomando cuidado pra pegar no avesso. Marina, se a gente cair, eu volto, tá? Não tem problema não. que ótimo, porque eu quero voltar também, acho que vai cair daqui uns 10 minutos, mas eu quero, porque eu tenho mais ou menos perguntas. É, eu volto. Eu que tenho o paciente, eu tenho o meu país, eu tô imaginando, o paciente vai embora, eu vou lá no meio do quintal, e diz pra mim, tia, mas eu vou. E como é que vai comprar o paciente? Tem que mandar o link de pagamento antes, tá? Antes, porque você vai poder se o paciente tem que ir embora, pra você se paramentar, então, entender? Tem todo o plano que você tentou tirar. Agora, agora em tempos de coronavírus, a gente tá assim. Então, ó, vamos supor que ele esteja amarrado lá atrás. Primeira coisa que eu vou fazer, eu desamarro na cintura e desamarro aqui. Quando eu for tirar o avental, olha só, eu não posso tocar na parte que tá contaminada. Então, eu vou pegar aqui na tirinha, ó, peraí, deixa eu só achar que eu fiquei perdido aqui. Deixa eu só achar. Ó, se alguém te ajudar, é melhor, tá bom? Então, pegou na tirinha, com a tirinha, você traz pra frente, ó. A partir disso, você já está no avesso, entendeu? Está no avesso, ó, você vai trabalhar em avesso, você toca em avesso. Você pode fazer isso simultaneamente dos dois lados ou de um lado primeiro do outro, ó, tirinha, passei pra frente, eu estou já no avesso. A partir do momento que eu estou no avesso, eu embrulho no avesso e descarto. Tá. Tudo bem? Entendi. A máscara, todo o aparato superior, a gente não pode tirar na sala clínica. Pensa, tem aerossol que pode estar contaminado lá e a gente não sabe se isso, de fato, se a gente inalar, vai provocar a infecção na gente, né, do Covid-19. Então, você vai fazer o seguinte, a aparamentação superior você vai tirar em outro lugar. Enquanto isso, a sua sala, a sua sala, ela tem que estar arejada. Isso é uma coisa que mudou, gente, também. O que que acontece? O nosso, a nossa sala, é, o que a vigilância diz é janela fechada, certo? Pra não entrar inseto. agora, a gente precisa arejar essa sala. Então, o que que a gente vai fazer? O ar-condicionado, o split, ele não renova ar. Ele pega o próprio ar da sala e passa por um filtro que não é eficiente, tá bom? Então, a questão, a questão de limpeza do filtro, chamar a empresa, isso. Ao contrário, o filtro é um horror de sujo. É, então, a manutenção do ar é importante, mas ele vai pegar esse ar que tá na sala e vai só renovar. Ou, perdão, vai só circular. Ele vai passar pelo processo e vai resfriar, tá? Então, esse ar é viciado. Então, o que que a gente tem que fazer? Abre janela. Enquanto tem gente na recepção, você não abre porta. Esse ar não pode sair da sua sala e ir pra recepção. Você só abre janela. Depois, quando não tem ninguém lá fora, aí você abre porta e pode deixar circular. Enquanto esse ar circula, você está de máscara. você não tira isso. Teve um estudo dizendo que o aerossol, que esses micro-organismos, eles podem ficar viáveis no aerossol até três horas. Se eles têm condições de provocar algo na gente, não se sabe, tá? Provavelmente não. Mas a aeração seria importante, tá? Fazer essa circulação. Pessoal, só uma coisa. Desculpa, Mônica, só um segundo. A gente vai cair em um minuto e todo mundo volta, tá? Porque ainda tem um fechamento e algumas dúvidas importantíssimas aqui com a doutora Mônica, tá bom? Então, é assim. Agora, se eu não... Por que que eu não indico ficar com o avental ainda na sala clínica? Vamos por aí, mas eu tenho que limpar a sala clínica. Eu não acho interessante ficar limpando com o avental que tá contaminando, que você vai ficar balançando ele o tempo inteiro. Mas pra isso, você precisa estar com o seu, o outro por baixo, tá bom? Certo. E esse de cima, que é o que você, de fato, vai entrar em contato com o paciente, tem que ser descartável. Não sei se eu... E por que que o de baixo tem que ser branco? Só pra poder enxergar a sujeira, sangue, essas coisas. E por que as condições de limpeza é melhor? Você pode colocar no hipoclorito. Claro! Então, você colocar em um hipoclorito, Acabou a renda! Acabou! 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 Zerou! Acabou! Essa é a nova odontologia, né? Acho que a gente vai se qualificar agora com o paciente com esse cuidado da biossegurança. É lógico, tem que colocar na água sanitária, né? É. A gente coloca no... Pode fazer uma solução de água sanitária com 60 ml de água sanitária pra um litro de água. Você quer derrubar e a gente volta? Você mesma quer derrubar? A gente... É, vamos... Vai seguindo. Daí, se cair, a gente volta, tá? Pode ser, pessoal. A gente vai voltar porque tem dúvidas muito importantes aqui que o pessoal tá perguntando, né? Sobre os procedimentos adequados, né? Isso é fantástico, é fundamental. Então, daí, tira a parte superior aonde? Na recepção? Não. No... Aí você vai numa área... É, você sai da sua sala clínica, tá bom? E aí, sim, o que você pode tirar é assim. Então, luvas eu tiro na sala clínica e tem um segredo pra tirar essa luva também. Peraí que eu acho que vai cair. Agora eu acho que cai, Marina. É, vai. Vai cair. Vou ver se eu consigo ajudar vocês aí, ó. Porque realmente o maior risco está na desparamentação, tá? O pessoal da cirurgia aí deve estar se coçando porque eles já fazem isso, né? Eles já estão montando esse cuidado pra tirar. Já, já. Mas é o que eu tô pensando, Mônica, que a hora que derrubar e voltar a gente... Daqui a pouco eu pergunto. É que, assim, isso tudo é porque a gente está num momento crítico, tá? Isso. Agora, eu te pergunto, você acredita que esse nível de biossegurança que você tá falando agora, que é um nível importantíssimo, mas de alta complexidade, acho que surgiram... Eu tô te perguntando se esses protocolos, né, que você tá nos ensinando agora, eles eram válidos e serão válidos pra sempre ou a gente vai poder ter? Porque o que eu tô... Eu tô achando, tô achando uma complexidade extremamente alta pra um batidão do dia a dia, do volume de pacientes que a gente atende regularmente. Aí eu te pergunto, quando as pessoas todas estiverem resistentes, contaminadas, as pessoas dizem, né, essas medidas que você tá me dizendo, elas são pra achatamento de curva ou elas serão pra sempre e tirando o Covid pro dia a dia da nossa vida, né, o que que a gente vai poder flexibilizar e o que que a gente vai ter que manter, né? Eu acho que essa pergunta é chave porque eu tô... Eu sentindo isso, eu tenho a percepção que essa questão da transmissibilidade pelo ar e pelo aerossol, que é o novo pra mim, torna inviável, torna inviável, me parece praticamente, né, por isso que é o que você falou, é só atender emergência mesmo, me parece, né? É, é por isso que... Isso é o assaltamento de curva. Isso. Essas medidas extremas, principalmente em relação à disparamentação, é por conta do que a gente tá vivendo hoje, gente. O que os especialistas falam em relação ao coronavírus é assim, que ele vai... que vai ter um pico e que a gente corre algum... a gente corre risco, assim, ó, de isso abaixar, os casos reduzirem e a gente ter um novo... uma nova pandemia, a gente corre esse risco. A gente corre o risco de... Na verdade, a gente não vai estar totalmente seguro enquanto não se saia... quando não tiver vacina, né? Isso que é o fato. mas a gente não sabe o que vai acontecer nos próximos meses. Pode ser que a gente tenha, então, controle total, não tem surto, não tem perigo do coronavírus, mas sempre vai ter uma ameaça pontual aqui ou ali. Então, o que a gente vai fazer, assim, hoje, eu não tenho outra palavra a não ser nós estamos numa situação de guerra. Por quê? Porque a gente tem paciente que é assintomático, a gente precisa achatar essa curva, nós não podemos nos contaminar e nem colocar os nossos pacientes em risco. Quando tudo isso melhorar, essa desparamentação, com essa preocupação toda, isso não vai existir. Exigir. Mas, alguns cuidados que já existiam de biossegurança lá atrás, eles se mantêm. Tá? Eles se mantêm. Talvez um pouco mais rigorosos do que eram antes, né? É, mais rigorosos, mas não com esse nível de alerta que a gente está hoje. Tá bom? Até porque essa coisa do aerossol, a gente não tem certeza que ele é transmitido, não se sabe se ele é transmitido inalado, né? E causa transmissão por conta do aerossol. Mas é só, você vê os protocolos de hospital, gente, o que acontece? O maior risco, na verdade, o maior risco, na verdade, é que quando você se disparamenta, você toca numa super...